Mas, enfim, como a gente estava falando semana passada, nós encerramos o nosso bate-papo falando sobre saúde. E eu, no final do programa, eu dei 10 dicas para que você encontre a saúde, para que você se sinta em paz, para que você encontre o seu ponto de equilíbrio. E algumas pessoas falaram comigo, seu Júnior, o senhor falou tudo muito rapidamente. Obrigado, Admita. Obrigado. É bom saber que o áudio está legal. Obrigado, Daniela, que está aí com a gente. Daniela e Beatriz, obrigado. Alexandre Larsen, lá da Pedra de Guaratiba, muito obrigado. Cristiano e Andrade, obrigado. Obrigado a todo mundo que está conectando com a gente. A minha queridíssima Mônica Bermeu, que já está com a gente. Valdir, Robson, Amarize, que desde antes estava falando comigo. Alice, obrigado por todos vocês estarem com a gente. Obrigado a você que está na Estilos FM. Então, eu falei 10 dicas muito rápidas sobre dicas para você encontrar a saúde. Explicamos alguns aspectos relacionados à saúde. Saúde não a saúde física, mas a saúde de uma forma mais integral, a saúde de uma forma holística. Não só a saúde do corpo físico, mas também a saúde do corpo espiritual. Entendendo que saúde, a doença, melhor dizendo, ela não começa no corpo físico. Já falamos sobre isso e estamos repetindo. A doença não começa no corpo físico. O corpo físico é apenas um reflexo, uma consequência do corpo espiritual. A doença, na verdade, começa no espírito. A carne não gera doença. Assim como a gente costuma dizer que a carne não dá cólera a quem não tem. Ou seja, quando você encontra uma pessoa que é desagradável, que é ácida, que é irônica demais, sarcástica demais, ou, por outro lado, agressiva demais, petulante demais, não é porque ela tem um corpo agressivo. É porque o espírito, esse espírito, essa consciência, é uma consciência agressiva. Tivesse ela, o corpo que tivesse, fosse uma anã ou fosse um gigante, seria agressivo, seria estúpido, seria mal educado, ou um sarcástico, ou irônico, ou teria uma visão de desprezo com relação à vida. Porque não é o corpo que faz a pessoa ser assim. É o espírito que é assim. É a consciência imortal que é assim. Então, nós temos que entender que o espírito precede a matéria. O espírito vem antes da matéria. Antes de nós encarnarmos aqui nesse plano físico, nós já existíamos no mundo espiritual. E quando nós viemos para o plano físico, tudo... Fala aí, tio. Beleza, Fabinho? Obrigado por você estar com a gente aí de Jacarepaguá. Um beijo para o pessoal da Freguesia, para a Dona Zuleida, para você, para a sua mãe, para o seu pai, para todo mundo aí em Jacarepaguá. Obrigado pelo radinho. Obrigado ao pessoal que está lá no GTEB acompanhando a gente pelo radinho. Obrigado. Então, nós estamos falando com você que é o espírito que é assim, não é o corpo físico que faz isso. Obrigado, Daniele. Obrigado. E com relação à saúde, é a mesma coisa. Quando você fala assim, seu Júnior, eu estou com um problema de saúde. A gente tem que entender que esse problema de saúde... Daqui a pouco eu leio as mensagens que eu estou recebendo aqui da Marisa e da Mônica e tudo. A saúde, ela é... O corpo físico, melhor dizendo, perdão, ele é uma esponja. O corpo físico é uma esponja que drena toda a energia tóxica que está no espírito. O espírito, ele... Essas energias que a gente gera através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, vão ficando impregnadas no espírito. E o corpo físico, ele é como se fosse um mata-burrão, é como se fosse um duplo que absorve essas energias que estão no espírito e fazem manifestar na carne. Mas por que a carne tem que manifestar a doença do espírito? Por que é assim? Porque o espírito tem que estar sempre limpo. O espírito tem que estar sempre, ou melhor dizendo, o máximo possível puro. O espírito tem que estar o máximo de tempo possível abençoado. Deus quis que assim fosse para que a gente não levasse para o futuro tantas doenças. Porque se a carne não manifestasse as toxinas do espírito, se acredite, nós íamos ter doenças para caramba. Nós íamos viver doentes, muito mais do que já estamos. Porque a quantidade de energias pesadas, a quantidade de energias densas, a quantidade de sujeira que a gente joga no nosso espírito é um absurdo. A quantidade de pensamentos que a gente tem de forma destrutiva são pensamentos negativos, são pensamentos tóxicos, são sentimentos de angústia, de revolta, são ressentimentos. Veja como as palavras são autoexplicativas. Uma pessoa que tem ressentimento, olha só, ela ressente, ou seja, ela sente de novo. Olha que coisa absurda, né? Como a gente falou semana passada, a pessoa que reclama muito da vida é reclamar, é clamar de novo. É reclamar, quer dizer, é repetir o problema. Então é como se você estivesse clamando para ter mais problema. É como se você estivesse pedindo para ter mais problemas na sua vida. Então os ressentimentos, as angústias, as mágoas, são toxinas, são detritos que nós jogamos no corpo físico, nós jogamos no espírito. E o espírito não pode continuar do outro lado da vida tão pesado, tão denso dessa forma. Então o que Deus fez? Fez com que grande parte dessas toxinas, grande parte dessas energias densas, viessem para o plano físico. De forma que nós pudéssemos limpar, de uma forma assim, bem alegórica, né? Bem, uma metáfora, limpar o espírito. Para quando a gente desencarnar, a gente não leve tudo isso para a próxima existência, né? Então são pensamentos negativos, gerando ansiedade, ansiedade, são sentimentos de medo, de insegurança, que atrapalham as nossas decisões do dia a dia e também geram esse campo magnético denso na nossa consciência, no nosso espírito. Tudo isso fica impregnado no espírito, né? As informações que nós recebemos acabam determinando os nossos sentimentos e as nossas ações. Quando você é bombardeado por muitas informações negativas, quando você é bombardeado por muitas informações tristes, desagradáveis, pesadas, essas informações acabam chegando no teu espírito, acabam chegando na tua consciência e ficam, como assim dizer, sujando, pesando, maculando. Então eu sempre uso a ideia, eu sempre uso a ideia de um copinho. É como se nós tivéssemos um copinho, né? Eu pode usar isso aí, uma folha de papel que seja. É como se você tivesse uma folha de papel e a folha de papel fosse lisa, fosse bonita, fosse branca, fosse alva ou que fosse de qualquer cor. Estou falando branco não por uma questão de branco, azul, preto, não. Branco porque a folha que está na minha mão, inclusive. E porque a maioria das folhas que a gente usa é branco. Então não interprete errado. Então é como se você recebesse uma folha limpa na sua mão e durante a sua vida você fosse amassando, fosse amassando, fosse amassando essa folha. Essa folha representa o teu espírito. Então quando você for reencarnar na próxima existência, essa folha vai servir como modelo. É um modelo que vai gerar a nova vida. É um modelo que vai gerar um novo corpo. E aí você viria, no caso, com o corpo todo deformado, com o corpo todo prejudicado. Então o que Deus faz para minimizar, para minimizar esses problemas? Deus faz com que esse excesso de toxina, esse excesso de pensamentos densos, sabe, de violências que nós cometemos contra nós mesmos, fossem lentamente decantando, descendo para o corpo físico, manifestando-se em doenças. Dessa forma, as doenças são como se fossem expurgos, são como se fossem tentativas de Deus para que o espírito permanecesse limpo. Então o que a gente costuma dizer sempre é controle as informações que você recebe. Controle, limpe o seu HD mental. Limpe a sua mente de informações negativas. Não fique guardando ressentimento, mágoa, porque fulano, meu irmão falou isso para mim, porque o meu pai não me comprou, não comprou uma bicicleta quando eu era, eu ganhei o meu aniversário, e o papai não me deu uma bicicleta, seu Júnior. No meu aniversário, mamãe não me abraçou, porque mamãe nunca me disse que me ama, seu Júnior. Minha mamãe é uma pessoa assim, porque mamãe, ah, seu Júnior, porque papai também, e não sei o quê, porque meu irmão, ah, meu irmão, eu só quero, sabe, essas picuinhas, essas quesilas, como se nós fôssemos crianças, como se fôssemos crianças, não conseguíssemos enxergar um palma diante do nariz, como se a gente ficasse brigando entre a gente, por besteira. Ah, besteira não, seu Júnior, ele me magoou, ele me magoou. Então a gente costuma dizer que a mágoa, o ressentimento, a angústia, tem a ver com o nosso ego. O ego é o nosso grande inimigo, é o nosso grande adversário. Quando alguém nos ofende, e a gente recebe esse impacto, a gente só se sente ofendido, porque nós nos sentimos supervalorizados, e nós acreditamos que nós não somos merecedores daquela ofensa, nós não somos merecedores daquele ataque, porque nós nos consideramos pessoas muito boas, nós nos consideramos pessoas maravilhosas, nós achamos que nós somos o bambambam do jabaculê, nós somos a última bolacha no pacote de Jesus. Então a gente acha que, quem é essa pessoa para me atacar? O que ele pensa que é? Aí já começa a inverter. Porque ele também, ele me atacou dessa forma, mas ele também não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você começa a ver o defeito do outro, como se o defeito do outro fosse minimizar, os defeitos que o outro viu em você. Isso é o nosso ego, essa é a nossa mania de achar que nós somos muito, e que não merecemos isso. Quando a gente conseguir perceber que o que o outro faz não importa, a gente deve ouvir a opinião do outro, mas não permitindo que isso entre no nosso coração. Quando nós percebermos que o outro é apenas um filho de Deus, é apenas uma pessoa que precisa de ajuda, não é uma pessoa melhor nem pior do que nós, é apenas uma pessoa igual a nós, que está passando por dificuldades na vida, está sendo afligido por uma série de processos obsessivos, processos, sabe, kármicos, processos sérios que estão perturbando essa pessoa. Então quando a gente começar a olhar o outro e permitir que o outro, sabe, tenha lá seus motivos, tenha lá seus pensamentos e suas opiniões, quando a gente permitir que o outro seja aquilo que ele quer ser, quando nós percebermos que o mesmo direito que o outro tem, nós temos também, e se nós temos, o outro tem também, que o outro é apenas um filho de Deus, não é uma pessoa melhor ou pior, o outro não é pior nem melhor do que nós, é apenas um outro aluno na escola, o outro é apenas mais um aluno aqui na escola da vida. Quando a gente começar a olhar isso dessa forma, a gente começa a ser mais tolerante. se você acha que você está sendo obsediado, se você acha que alguém está fazendo macumba para você, se você acha que alguém está tentando te prejudicar, o outro também pode estar sendo vítima de macumba, de obsessão, de ataque espiritual. E de repente está falando contra você, mas não é nem dele, às vezes é alguém que está colocando pensamentos ruins na cabeça dele, mas você já leva isso para o lado pessoal. Você não imagina que o outro está tão vulnerável quanto você está. Nós achamos que nós podemos estar vulneráveis às perturbações, mas não achamos que o outro está. Mas nós queremos que o outro nos assente, nos tolere e nos compreenda, mas nós não queremos compreender o outro, sabe? Então, esse excesso de ego, achando que nós somos intocáveis, e que nós somos especiais, e que o nosso trabalho, o nosso pensamento é o único e verdadeiro, isso é que faz com que a gente se fragilize. Isso é que faz com que qualquer comentário se torne uma tragédia em nossas vidas. Então, qual o antídoto a esse tipo de problema? Limpe o seu canal fonético. Limpe o seu canal mental. Limpe as suas atitudes. Pense em coisas boas. Fale de coisas boas. Tenha atitudes boas. Eu vou falar para você, olha, você quer ficar saudável? Para de falar palavrão. Para de falar palavrão. Algumas pessoas dizem, ah, seu Júnior, mas o palavrão é bom, um palavrão, faz parte, um palavrão, não sei o quê, de vez em quando falar um palavrão. Não, eu não estou dizendo que de vez em quando você não possa falar lá, puxa a vida, falar um palavrão qualquer, traquina, seja lá o que for que você quer falar. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo para você, não exceda, não seja exagerado no palavrão. Tem gente que fala três palavras e um palavrão. Tem pessoas que têm dificuldade até de conversar sem falar palavrão. Vai numa entrevista de emprego, o cara fala palavrão na entrevista de emprego, cara. A pessoa fala palavrão, na entrevista de emprego. Isso não é lógico, cara. Isso não é racional, sabe? Então, para de falar palavrão. Se você ficar, se você ficar guardando esse tipo de informação, qual o zap da rádio? A Daniela me perguntou, da Rápio 996062700. Esse tipo de questionamento, esse tipo de atitude, você ficar falando palavrão, o que acontece? Você joga no ambiente astral uma série de energias, uma série de energias que vão fazendo parte do teu espírito. quando você grita dentro de casa, quando você tem, sabe, começa a gritar com as pessoas sem motivo, tem pessoas que gritam sem nenhum sentido. A gente costuma dizer que quem grita é porque está com o amor distante, porque aquele que está com o amor pertinho, ele não grita, ele fala baixinho no ouvido. Quando o seu amor está distante, você fala o quê? Ah, fulano! Ah, não sei o quê! Mas quando o seu amor está pertinho, você fala aqui, oi, meu amor, eu te amo tanto, me dá um beijinho. Ah, não sei o quê, no pé do ouvido. Ah, que coisa. Ah, não sei o quê. Não é isso? Então, quando você começa a gritar, é porque o seu amor está longe, cara. Você tem que começar a colocar o seu amor mais perto de você. Falar com as pessoas com carinho, com jeitinho. Sabe, para de gritar dentro de casa. Você está vendo que o seu filho está lá atrás? O que você está gritando aqui? Você acha que isso tem a ver com o ego? Isso tem a ver com o ego. Essa mania de achar que você pode daqui gritar para uma pessoa que está lá atrás é o seu ego. Por que, seu Júnior, que é o ego? Mais uma vez, é o grande inimigo. Por que, seu Júnior, só diz que é o ego? Não é um ego, não. É que eu quero falar com o meu marido que está lá atrás. Eu quero falar com o meu filho que está lá atrás. Não, isso é o ego. Sabe por quê? Porque você acha que você é tão poderosa, tão grandiosa, que você é tão... A sua consciência está tão expandida, sabe? Que você consegue controlar todo o ambiente à sua volta. Então, mesmo que você fale aqui, a pessoa lá da Conchichina vai te ouvir. Porque, na sua cabeça, você é onisciente, onipresente. É o ego, cara. Porque a pessoa que sabe que ela não tem esse tamanho todo, ela anda daqui até ali e fala, Fulano, o almoço está pronto. Então, fulano, não faz isso aí não, que isso aí vai coisar. Tá bom? Vai prejudicar. Agora a pessoa, quando está aqui, fala, Fulano! Fulano! Eu vou lá no pau, eu estou falando com isso aqui. Você está entendendo que eu dou os exemplos que eu dou? É porque eu tenho essa mania de falar assim, que às vezes grito, dá a impressão que eu sou uma molecada. Mas não, é uma forma de falar bem didática, bem simples, né? Poderia me restringir a manter apenas o contexto. Mas aqui, nesse programa, não é assim, né? Se eu estiver fazendo uma palestra num lugar, fora do meu ambiente, eu vou falar direitinho, não vou fazer essas palhaçadas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Está entendendo? Então, o que é isso? Tem a ver com o nosso ego. A gente quer controlar todo o ambiente da nossa casa. A gente quer controlar todo o ambiente do nosso trabalho. Sabe? E aí você começa a gritar. Aí não é ouvido, fala palavrão, se desespera. O que você está fazendo? Jogando lixo na parede. Está jogando lixo na parede. É como se você pegasse um balde de tinta vermelho, roxo e preto e jogasse cada vez que você gritasse. E jogasse cada vez que você falasse um palavrão. Em algum momento você vai entrar naquele ambiente e naquele ambiente está todo pintado de cores berrantes, que sufoca você. Energeticamente é isso que acontece. Então, olha, controle suas atitudes, atitudes negativas, sinais com os dedos, fazendo gestos obscenos, sabe? Dança na rua, fazendo como se estivesse praticando sexo. Sabe, as danças hoje em dia, não é que as danças hoje em dia, isso é a maneira errada de eu dizer, as danças, algumas danças aqui na nossa região, parece que as pessoas estão fazendo sexo, né? Antigamente, ah, mas o sonho é, antigamente, hoje em dia é moderno. Não, 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 não vem com essa historinha de que a modernidade agora é dançar assim. Não vem com esse discurso, que esse discurso não cola mais. porque se eu for em qualquer lugar do planeta, e até em qualquer estado do Brasil, não tem essa dança obscena. Então, não me vem falar que agora a modernidade, todo mundo de piscinho, todo mundo tatuado, todo mundo rebolando, porque não é verdade. Não é verdade. Isso é regional e localizado. Hoje em dia, com a internet, fica fácil você perceber, né? Você vai falar com um cara da Europa, você vai falar com um europeu sobre a dança da... Vem, vai lá craia, vai lá craia, ou então vem cá novinha. O cara não sabe nem o que você está falando, meu. O cara cresceu baseado em uma música agradável, harmônica. Nós já falamos sobre sons e músicas aqui em programas anteriores, né? Hoje em dia são músicas dissonantes e grave, 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 batida, 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 batida. É bem primitivo, sabe? É bem primitivo. Impacta as gônadas, né? Impacta os chakras mais baixos, mais ligados à energia telúrica. Excita, sabe? Então fica um ambiente de excitação. Eu já comentei até isso no outro programa, né? As pessoas estão acostumadas a ouvir músicas agitadas porque elas não se sentem bem com elas mesmas. Então elas precisam ouvir músicas agitadas que as coloquem para cima. Porque normalmente, se não tiver música, elas entram em depressão. Nós estamos tendo uma epidemia de depressão porque as pessoas não estão se aceitando. Não estão sabendo conviver consigo mesmas. Sabe? As pessoas quando ficam em silêncio... Se você tirar o som e ficar em silêncio, a pessoa acha que está... Ih, morreu alguém, cruzcada esse silêncio. Qual o problema do silêncio? O que é que tem o silêncio? Só porque silêncio é fúnebre? O velório nem é silencioso. No velório está todo mundo falando, chorando, gritando. Sabe? Então são contextos, são frases, são colocações, são pensamentos que não têm nenhuma concordância com a verdade. Não se afina com a verdade. Então o que a gente percebe por aí? Que infelizmente são atitudes, são músicas, são danças, são palavras, são gritarias que acabam gerando energias densas. E aí você fica impregnado. Veja, irmão. Presta atenção que eu vou te explicar. Se você perguntar... Já falamos sobre isso aqui. Se você perguntar para um médico, para um médico, você vai no médico agora, a Cristiane Andrade botou aqui, no YouTube, no nosso canal do YouTube, estamos transmitindo ao vivo hoje, em quatro canais aí. Olha, no YouTube, no Facebook, na rádio e no site. Tudo ao mesmo tempo agora. Está loucura isso aqui. A Cristiane Andrade no canal do YouTube. Eu conheço pessoas que falam dez palavras e nove são palavrões. É isso aí, Cristiane, que eu estou falando. É isso aí. Olha, eu vou dar um exemplo para você do que eu estou querendo dizer. se você fala com o médico, você vai procurar o médico. Doutor, ele vai perguntar, doutor, como é que está hoje a clínica e o hospital? Como é que está hoje? Como é que está o atendimento? Ele vai falar, ah, minha filha, isso aqui está uma loucura, né? Isso aqui é crise, é tristeza, é decepção, é tragédia, é gente morrendo, está um surto de chikungunya, de dengue, sabe? O planeta está acabando, está tudo se destruindo, em virose, em bactéria, sabe? O mundo inteiro está se desvaindo em doenças. Se você fala hoje com o policial, o policial vai te falar, ah, ih, rapaz, o mundo está sendo todo atalmado por gangues, arrastões, e violência, e tiro, e morte, e violência, e tiro, e morte, e guerra, e assalto. Você vai falar com o professor, o professor vai te falar o quê? Ih, meu filho, essa geração está perdida, todo mundo, ninguém mais sabe, sabe? São analfabetos funcionais, não conseguem ler um parágrafo e interpretar, quanto mais ler uma revista ou um livro. É, está todo mundo, as pessoas saindo da escola, ninguém sabe nada, está todo mundo. Então, dependendo do contexto em que a pessoa vive, ela tem um olhar específico com relação à vida. Está dando para você entender? A menos que essa pessoa consiga enxergar o todo, não perca essa visão do todo, se ele se permitir ficar com uma visão restrita, ele acaba tendo uma visão restrita. Está entendendo o que eu estou falando? Está claro? Sim ou não? Sim ou não? Se eu estiver errado, você fala comigo aí, conversa comigo aí, no WhatsApp 996062700 e a gente interage aqui ou no Facebook, Walter Rio Júnior, no nosso canal do YouTube, Walter Júnior, procura lá, Walter Júnior, entendeu? Então, dependendo, se você pega o motorista, por exemplo, ele vai falar, ah, rapaz, o trânsito está horrível, porque agora tudo engarrafado, parou tudo, parou tudo, está tudo, o pneu furou, o gasolina, o gás, está do diesel, está tudo. Então, dependendo de com quem você fala, aquela realidade, aquele contexto, influencia a visão que ela tem do mundo. Está claro? Sim ou não? Você pega uma pessoa que só vê pornografia na internet, ela acha que qualquer mulher é objeto sexual. Ela não consegue, a pessoa não consegue ter um relacionamento amoroso, porque na cabeça dessa pessoa, sabe, mulher quer sexo, sabe, não tem outra, ou então nessa mulher o homem quer sexo, não tem conversa, não tem namoro, não tem beijinho, por quê? Porque ela está sendo influenciada pelas informações que recebe. Claro. Então, como é que você muda a visão de mundo? Como é que você passa a ter uma visão melhor com relação ao mundo? Controlando as informações que você recebe, buscando informações melhores, alimentando a sua mente com boas informações, para que ela mantenha bons pensamentos e sentimentos. Está claro? Então, nós temos opiniões que têm a ver com aquilo que nós absorvemos. Gandhi dizia que a saúde é o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Gandhi já dizia isso no século passado. A saúde é o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Então, vamos entender primeiro que o ego é o grande egoísta, é o grande inimigo. As pessoas egocêntricas, elas são irritadiças, amargas, azedas, nervosinhas, são pessoas, são as crianças espirituais. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento, dizia Einstein. Então, o conhecimento faz com que você tenha uma visão mais abrangente, perceba que nós não somos os donos da verdade. a gente tira o eu do contexto, eu sei, eu quero, eu que mando, eu preciso, tem que ser do meu jeito, eu, eu, eu. A primeira pessoa do singular, começa a não fazer parte mais da sua conversa. A segunda questão é, limpar o seu HD. Manter a sua mente com informações positivas. As pessoas estão dizendo que, está dando errado, está dando errado, está dando errado, está dando errado. Você não vai ver esse tipo de coisa. Você vai buscar outras informações. Mas, tá bom, o que que está dando certo? O que que está valendo a pena? O que que está funcionando? Aqui na rádio mesmo, como a gente tem essa perspectiva, eu, eu estou fazendo um programa agora às sextas-feiras, já estou cheio de trabalho e arranjei mais trabalho, porque eu acho que a rádio tem essa finalidade. Toda sexta-feira, quatro da tarde, temos um programa aqui, Atitude, em que a gente entrevista pessoas que estão tendo, sabe, atitudes positivas. São empreendedores, são ONGs, são instituições que estão, sabe, tendo trabalhos voluntários, trabalhos, sabe, de desapego com relação, se virando nos 30, não estão esperando o dinheiro vir de um órgão, não. Estão botando a mão na massa, estão alfabetizando crianças, estão qualificando adultos, idosos, em informática, em inglês, sabe, no outro dia eu fui entrevistar a campeã mundial de jiu-jitsu, mora aqui em Nova Sepetiba, tem sete anos de idade, a garota, campeã mundial, pan-americana, sul-americana, a gente não consegue ser campeão da nossa rua, cara, a menininha de sete anos é campeã mundial de jiu-jitsu, e quem é que fala sobre isso? Cadê as televisões, os rádios aí, para vir entrevistar a garota aí, cara? Então a gente foi lá mostrar que é possível, o professor dela aqui em Nova Sepetiba, está se virando, tirando água de pedra, para manter, não só ela, como vários outros, quem vê a entrevista que a gente tem aí no Facebook, está aí o vídeo aí, você vai ver, outros, outros, jovens, são campeões na escolinha dele lá, sem nenhum recurso, entrevistamos semana passada a Grace, que tem uma ONG em defesa dos animais, a menina sem recurso nenhum, eu conheço a garota, conheço o trabalho dela, independente de tê-la entrevistado, sei da honestidade, da correção, a menina sem recurso nenhum, se virou no estrito, conseguiu, e está lá com uma ONG que está mais bem aparelhada, do que muitas veterinárias aí particulares, que eu vejo, e fazendo um trabalho de 40 a 60, que nem ela diz, 40% paga para bancar os 60% que não tem condições de pagar, sabe, e agora semana vamos entrevistar aqui a menina, a neta da Emilinha Borba, a neta da Emilinha Borba, que tem uma ONG chamada Era do Rádio, desenvolvendo um trabalho aqui na região, vamos entrevistar o Ecomuseu, o Ecomuseu é uma coisa sensacional aqui na nossa região, mostrando que a nossa região tem várias, locais, vários sítios arqueológicos, locais e construções que merecem ser preservadas, precisamos contar a história disso, para que as pessoas tenham um olhar mais agradável, um olhar mais positivo, então eu acho que essas iniciativas é que precisam acontecer, sabe, o cara faz uma atitude, não estou dizendo esse ou aquele governo, qualquer governo, o cara, vou pintar essa parede de branco, aí você fala, puxa vida, que legal, vou pintar, pô, vai ficar bonito de branco, aí já vem alguém, vai pintar de branco, vai gastar dinheiro, poxa vida, por que que ele não deixa o jeito que está, sem ela para gastar, já vai meter o malho, sabe como é que é? Então a gente vive um período, em que é difícil, se você não buscar informações positivas, você vai ser bombardeado por informações negativas, porque o mal vende, porque o mal vende, e vou falar, olha, independente da conversa que nós estamos tendo aqui, nós somos aqui meia dúzia de pessoas, no Facebook tem cinco, no YouTube tem duas, na rádio deve ter três pessoas conectadas aí, quer dizer, nós somos dez pessoas malucos, nós somos dez malucos aqui ouvindo esse programa, nós somos dez malucos ouvindo esse programa, porque ninguém em sã consciência está ouvindo isso aqui, o pessoal está vendo, é tchaca-tchaca na boteca na televisão, é a novela que fala de traição, fala de, mostra a mulher pelada, transando com o cara, num horário nobre, poderíamos ter programas instrutivos, sabe, programas de elevação, de esclarecimento, mostrando a realidade da vida, não, é só, é entretenimento, é entretenimento, ou seja, para deixar todo mundo sem enxergar nada, não é verdade? Então, infelizmente, não estou dizendo a qualidade ou a não qualidade não, estou dizendo o que é o que as pessoas consomem, então é aquela pergunta, o traquinas vende mais porque está sempre fresquinho, ou é ali fresquinho porque vende mais? Quer dizer, as pessoas consomem esse lixo porque é o que eles têm à disposição, ou eles têm isso à disposição porque é o que elas querem consumir, está certo? Então a gente precisa olhar para o mundo com um olhar diferente, meu amigo, busque informações positivas, busque filosofias de vida que te tragam uma visão positiva com relação à vida, se você quer ter saúde, bem-estar, é isso que você tem que fazer, né? Então, pare de se achar, sabe, pare de achar que você tem que ser, tem pessoas que são assim, né? Se eu não consigo ser bom em alguma coisa, eu vou ser o melhor dos piores, sabe como é que é? Se eu não consigo ser bom em alguma coisa, eu quero ser o pior, eu quero ser o pior que existe, então a pessoa vai procurar, é, não é uma doença comum, a pessoa não tem uma doença simples, ela tem uma doença terrível, ela tem uma doença que, sabe, arrebenta com tudo, ela não tem uma gripe, a gripe dela é pneumonia, é câncer, é tuberculose, arrancou o pulmão, a pessoa não tem um machucadinho, uma ferida no pé, não, isso aqui é a erisipela, é gangrena, eu vou ter que arrancar as duas pernas, a pessoa não tem uma doencinha, sabe, hoje em dia nós estamos na época em que ninguém aceita que é uma coisa simples, todo mundo já fala, não, isso aí rapaz, corre porque você vai morrer, corre porque você vai morrer, sabe, então, há uma tragédia, e a pessoa se sente como feliz, o pior é isso, o doente muitas vezes fica, é, eu estou mal, ai, como é que eu estou mal, ai, mas eu estou muito mal, olha, ih rapaz, você está mal, não, eu estou muito mal, você não tem noção de como eu estou mal, rapaz, isso aqui, é tudo coisa, bicho, eu estou todo, olha como é que eu estou, olha como é que eu estou aqui, caraca, eu estou todo, ai meu Deus, ai Jesus, isso, olha para mim, olha para mim, eu estou, como é que eu estou todo cagado aqui, está vendo, eu falei palavrão, não pode falar palavrão, eu estou todo ferrado aqui, olha como é que eu estou, olha gente, olha aqui, eu não posso ser bom em alguma coisa, então, eu vou ser o melhor entre os piores, ninguém, ninguém vai ter uma doença tão ruim quanto eu, ninguém vai sofrer tanto quanto eu, ninguém vai ter uma tragédia na vida como eu, ninguém vai poder ser pior do que eu, eu tenho que ser o pior de todos, a minha vida tem que ser a mais desgraçada, você sabe que eu estou entendendo o que eu estou falando? Isso você encontra muito, infelizmente, pessoas que acabam gostando de estarem mal, gostando de ter uma vida de tragédia, se eu não posso ser bom em alguma coisa, eu vou ser o melhor entre os piores, e aí, infelizmente, depois querem ter saúde, depois querem ter paz, nunca terão, nunca terão, quem é que quer ficar perto de uma pessoa assim? Quem é que quer ficar perto de uma pessoa assim? Ninguém quer ficar perto de uma pessoa assim, então, infelizmente, infelizmente, você encontra pessoas que são assim, então, nós precisamos mudar esse nosso olhar, a forma de enxergarmos a vida, e começar a olhar as coisas de uma forma melhor, tem aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou mudar, eu não mudo, eu não vou mudar, não adianta, não adianta, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, quem quiser que me aceite assim, porque vocês me conheceram assim, então eu sou assim, e quem quiser que me aceite assim, porque eu sou assim, porque é assim que eu sou, né, a gente costuma dizer que é a síndrome de Gabriela, como é que é, por que é a síndrome de Gabriela, seu João? Porque a música da Gabriela, a música da Gabriela era assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela, então a pessoa, é a síndrome de Gabriela, sabe como é que é? É a pessoa que se sente, é a tragédia, a pessoa se sente ali, é a pior coisa do mundo, sabe como é que é? Então, para com isso, filho, acaba com esse negócio de síndrome de Gabriela, tá certo? Você não nasceu assim, vai ser sempre assim, você não nasceu assim, e não vai ser sempre assim, só vai ser assim se você quiser, agora, te digo, se você ficar assim a vida inteira, você vai morrer sozinho, porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa chata assim, ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa chata assim, tá certo? Então, entenda, esse negócio de síndrome de Gabriela, isso não existe, acaba com isso no teu coração, muda, todos os dias, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de começar de novo, de recomeçar, e de tentar fazer melhor na próxima vez. Esse é o programa Despertar, deixa eu tentar ver aqui as mensagens que eu recebi, Mônica Bermeu, beleza, obrigado Môniquinha, Marcela, boa noite, Marcela, não queria escutar o programa, ia incomodar, não vai entrar, não vai entrar, não vai, a Marisa falando, porque eu falei que quando eu cheguei aqui, eu não conseguia entrar no programa, né Marisa, eu não conseguia entrar aqui na rádio, estava trancado por dentro, coisa louca isso aqui, por isso que o programa está atrasadíssimo, já era para ele estar acabando já, lá não vai incomodar, gostei, obrigado Marise, obrigado Tom, obrigado, que Deus te abençoe, Carla Molinari, boa noite, obrigado, boa noite para você também, Carlinha, Cris Lose, boa noite, assistindo o programa, obrigado Cris, que Deus abençoe você, a da Silva, boa noite a todos, muito boa noite para você também, a Mônica botou aqui, o vocabulário pobre, acho palavrão horrível também, acho palavrão horrível, e suja a energia que está à nossa volta, a Mônica botou, eu adoro o som do silêncio, nos aproximo do eu interior, olha a Mônica, bonito isso, nos aproximo do eu interior, não é assim não, meu amigo, é o eu interior, gostei Moniquinha, concordo com você, eu estou brincando, mas é verdade, o Moza Galvão botou, isso aí meu amigo, belo programa, obrigado Moza, muito obrigado pela tua audiência, você é meu amigo mesmo, muito obrigado, queremos fazer a diferença, um mundo melhor, disse a Mônica, é verdade, e a Ivone botou, eu estou vendo o seu Júnior, boa noite, obrigado Ivone, obrigado por você estar vendo, e ouvindo o nosso programa, muito obrigado, muito bem, siga em frente, antes de encerrar o programa, que já são 10 horas, vocês tem que dormir cedo, então eu não quero atrapalhar vocês, mais do que o necessário, muito obrigado a todos vocês, que estão até agora com a gente, aqui na Estilos FM também, muito obrigado pela boa vontade de vocês, pela paciência de vocês, e pela permanência aí, perto do radinho, se você quiser falar com a gente, use o WhatsApp, aqui ao vivo, 996062700, 996062700, eu botei uma foto aqui no WhatsApp, a Adma botou aqui, eu vi você tirando a foto, é isso mesmo Admito, você está ligado, nós estamos falando sobre saúde, nós estamos falando não só sobre saúde, estamos falando sobre várias questões, que envolvem a saúde, o bem estar, e estou tentando explicar algumas das dicas, que nós passamos na semana passada, e que não ficaram claras, e nós estamos aqui esmiuçando, de uma forma mais didática, para que todos possam entender, e tentar praticar, vou te dar mais uma dica, que nós falamos semana passada, não pretenda resolver todo mundo, ninguém consegue resolver o mundo inteiro, não carregue o mundo nas costas, tem pessoas que tem mania, de carregar o mundo nas costas, o cara quer carregar o mundo nas costas, o cara quer resolver o problema de todo mundo, conhece gente assim? tem gente que quer resolver o problema de todo mundo, acha que, que tem a obrigação, desculpa, de resolver o problema de todo mundo, não faça isso com você, nem Jesus, veio para resolver o problema de todo mundo, ele veio, apontou uma direção, disse o que queria que a gente fizesse, e acabou, ele não ficou aqui, batendo de porta em porta, tentando resolver problemas individuais, não faça isso, ah, mas seu Júnior, porque meu irmão, meu irmão está com esse problema, eu queria muito ajudar meu irmão, porque minha tia, minha tia está com esse problema, eu queria muito ajudar minha tia, vou falar uma coisa para você, eu não quero que você se ofenda comigo, ninguém sofre à toa, ninguém sofre à toa, a minha amiga Daniele botou aqui, é engraçado que esses dias, eu estava conversando com as minhas filhas, sobre coisas nossas, passadas, passada, e a Sara, fez uma observação de que, já quase não me vê, falando palavrão, quando mudamos nossos hábitos, tantas outras coisas mudam, é verdade Daniele, que alegria, manda um beijo para a Sara, porque ela prestou atenção, você veja como é que foi uma mudança, sem você perceber, foi natural, naturalmente você foi, se transformando, e automaticamente as coisas à sua volta, foram mudando, a ponto de agora, para você não falar mais palavrão, meus parabéns, meus parabéns, por você ter esse novo comportamento, e você realmente, é uma gentebiana feliz, muito obrigado, então como eu estava dizendo, as vezes a pessoa fala assim, ah, seu Júlio, mas é porque meu irmão, está com esse problema, porque minha tia, seu Júlio, minha tia, está com esse problema, deixa eu explicar para você, ninguém sofre à toa, ninguém sofre à toa, a Daniele falou, nem eu mesmo tinha reparado, é isso aí que acontece, minha irmã, essa mudança é tão natural, é como a gente fala, não adianta procurar o sobrenatural, procure o natural, o natural já funciona, o natural é Deus, Deus age em nossa vida, de forma natural, não tem nada de, vou ver cadeira voando, não tem cadeira voando, as coisas acontecem com tranquilidade, com naturalidade, é que a gente não percebe, a presença de Deus, na simplicidade, a gente quer ver Deus, na complexidade, na coisa estapafúrga, numa coisa assim, sabe, que nunca vi na vida, não funciona assim, Deus manifesta-se na simplicidade, então não tente você, meu amigo, voltando ao assunto, resolver o mundo, sabe, a pessoa está passando por aquele problema, porque esse sofrimento que ela está passando, essa tragédia que ela está passando, é para o próprio crescimento da pessoa, a gente fica assim, ah, seu Júlio, mas eu queria tanto que meu filho não sofresse assim, eu queria tanto que a minha tia não sofresse assim, eu queria tanto que o meu pai não sofresse assim, e aí eu costumo perguntar lá no Jeteb, sábado passado eu perguntei, algum de nós procuraria Deus se não estivesse em sofrimento? Jesus havia nos dito, há dois mil anos atrás, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os que têm fome, então, no momento em que você tem fome, no momento em que você tem sede, no momento em que você está doente, é aí que Jesus está contigo irmão, você não está sozinho, então entenda que o momento do sofrimento, o momento da tragédia é horrível, eu não estou dizendo, eu não estou minimizando a tragédia de ninguém, pelo amor de Deus, nem estou dizendo que a tragédia é uma coisa boa, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você vê uma pessoa do seu lado, passando por uma circunstância, apoia, sabe, dá força, mas não tenta fazer a pessoa fazer aquilo que você quer, a menos que ela te peça, sabe, não dê água a quem não tem sede, se a pessoa não está com sede, não oferece, não insiste, você vai acabar sendo chamada de chata, porque você vai querer que a pessoa faça, aquilo que você acha que é certo, e o que é certo para você, nem sempre é certo para a pessoa, a pessoa às vezes tem uma forma diferente de encarar o mundo, às vezes ela enxerga as coisas de uma forma diferente de você, então não faz isso, não tenta fazer com que a pessoa viva a vida conforme você quer, ou como você vive, a sua forma de viver a vida, foi a forma que você encontrou, foi a forma que você encontrou, para viver essa vida, certo, então não tenta fazer com que outras pessoas façam isso, deixa eu responder meu amigo aqui, já estamos ao vivo, há uma hora, o rapaz me perguntou aqui no privado, vai ter palestra ao vivo hoje? Mas já está tendo palestra ao vivo já, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o link do vídeo, e mandar para ele aqui, então meu amigo, respeita o momento do outro, quando a gente está sofrendo, no momento em que a gente está sofrendo, é o momento em que Deus está olhando para a gente, é o momento em que Jesus está com a gente, sabendo o momento, o momento do sofrimento da dor, é o despertamento íntimo, é o momento de revelação, fica do lado, dá uma orientação, dá um apoio, mas não tenta se meter na vida da pessoa, dê liberdade à pessoa, nós temos um livre arbítrio, Deus nos deu um livre arbítrio, então nós não podemos agora, com querer controlar a vida das pessoas, segundo a nossa verdade, segundo o nosso conceito, o sofrimento é necessário, para que o ser humano cresça, sem sofrimento, ninguém aprende, ninguém aprende, está certo? Tenta ver como é que é o seu mundo, qual é a sua realidade, como é que é, a sua família está bem, a sua casa está bem, os seus filhos, o seu marido, está todo mundo bem, então não tenta buscar o lixo lá de fora, para dentro da sua casa, porque a minha tia, a minha irmã, o meu fulano, que mora lá na outra casa, lá no outro estado, só está trazendo para dentro da sua casa o problema, não faz isso, não faz isso, vê qual é o mundo que você vive, o seu mundo, o seu mundo está bem? Valeu Fabinho, valeu meu irmão, Fábio Alencar, já está acompanhando, vê qual é o mundo que você vive, vê a realidade que você vive, seu Júnior, eu estou, minha casa está tudo bem aqui, o meu problema não é aqui em casa não, seu Júnior, o problema é lá, não, esquece lá, você manda um recado para o pessoal de lá, fala assim, pessoal de lá, quando vocês quiserem, se vocês quiserem, eu frequento um local, então eu aprendi uma filosofia de vida, cristã, que me ensinou umas coisas, se você quiser, eu te ajudo, eu estou aqui, e pronto, eu estou aqui, qualquer coisa eu estou aqui, e pronto, deixa a pessoa passar pelas experiências que ela tem que passar, porque essas experiências vão ser importantes para ela, então nós vamos encerrar o programa, falando para você, você já ouviu falar em vampirização? Nós fizemos aqui um programa só falando de vampirização, você já ouviu falar em vampirização? O que é vampirização? As pessoas vão dizer, vampirização é negócio do morcego, do eclipse lá do, daquele negócio que tem, como é o nome daquele negócio, aquele filme, é, é, não, como é o nome do filme do, que tem os Drácula lá, os vampiros, hein, alguém me lembra o nome do filme aí, é, esqueci, já sabe qual filme que eu estou falando, não é? Que tem a Bela, e tem o outro que é o, que o, que o, que o chupa cabra lá, o cara que coisa, é, então, é vampiro, é o vampiro, não, não é esse tipo de vampiro que a gente está falando, o vampiro que a gente está falando, é aquele que suga a sua energia, é aquele que tira a sua energia vital, todos nós, nascemos com uma cota de energia vital, e que vai sendo reposta, na medida em que a gente se alimenta, na medida em que a gente respira, nos nossos, nossas atitudes do dia a dia, essa cota de energia vital vai sendo refeita, vai sendo reconstituída, só que algumas pessoas, não conseguem produzir esse equilíbrio, e não, crepúsculo, o Fábio me ajudou aqui, obrigado, a Daniela também botou crepúsculo, crepúsculo, seu Júnior e Ivone, agora todo mundo lembra, crepúsculo, obrigado gente, obrigado, né? É, todos nós, nascemos com uma cota de energia vital, só que algumas pessoas, não conseguem repor, essa cota de energia vital, você absorve essa energia vital, através do sol, sabe? através, se você se alimentar direito, se você beber líquido, água principalmente, se você, é, tiver uma respiração adequada, sabe? De vez em quando, ao invés de você respirar, como se estivesse querendo engolir o mundo, como se estivesse querendo engolir o mundo, como se estivesse querendo, vai ser, 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 não, uma respiração tranquila, inspirando pelo nariz, expirando pela boca, durante alguns minutos, com tranquilidade, pegando o sol, bebendo água, sabe? Ouvindo músicas boas, porque a gente se alimenta também com o que a gente ouve, a gente se alimenta pelos nossos sentidos, a gente se alimenta também fisiologicamente, mas mentalmente, espiritualmente também. Então, você reconstitui, só que algumas pessoas baixaram tanto o padrão vibratório, estão no estado tão primitivo, energeticamente falando, que elas não conseguem repor nessas energias. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas começam a ter dificuldade de equilíbrio energético, elas começam a ter dificuldade de equilíbrio energético, porque como elas não absorvem essa energia que você normalmente absorveria, elas não conseguem se sentir bem, elas começam a ter síndromes diversas, síndromes de ansiedade, depressiva, transtornos compulsivos, elas começam a ter atitudes equivocadas, elas começam a ter uma deficiência hormonal, um desequilíbrio hormonal, começa logo atingindo, muitas vezes, o sono. A pessoa tem dificuldade de dormir, ou dorme em excesso, com excesso. Por quê? Porque um dos principais chakras que absorvem a energia, é o chakra coronário, que é voltado para cima, e ele está ligado à glândula pineal, que é a glândula que controla todos os ciclos cardianos, ou pelo menos ela é regulada pelos ciclos cardianos, e ela controla os ciclos fisiológicos, então, o período menstrual, o período de gravidez, os ciclos da lua através, a lua é um grande iceberg, que controla essa glândula, e através desse controle magnético, ela controla a gravidez. Você veja que os médicos não sabem o nascimento pelos meses, eles controlam pelo ciclo da lua, bate certinho, é semanal a parada, pelo ciclo da lua você controla direitinho. Mas por quê? Porque a glândula pineal sofre esse impacto energético, vai chover aí, gente, se controla aí, vocês que estão ouvindo aí, está relampejando aqui na região, no estúdio, está certo? Começou a chover, fecha a janela aí, não desliga o rádio não, pelo amor de Deus, está bom? Então, o primeiro chacra, o primeiro sintoma, é o desequilíbrio do chacra coronário, porque a glândula pineal passa a ter dificuldade de absorver a energia cósmica, e desequilibra a glândula pineal. Dessa forma, a pessoa começa a ter dificuldade de dormir, dificuldade de se manter acordado, quer dizer, dorme demais ou dorme pouco, come demais ou come pouco, desequilíbrio dos hormônios, eita lasqueira, eita, que formoso, eita lasqueira, caiu até a conexão, esse foi perto, pelo amor de Deus, que paulada foi essa, muito bem, você continua ouvindo a Estilos FM, eu quero agradecer o pessoal que estava ouvindo o programa Despertar, até o pico de luz, até que deu problema nos nossos transmissores, quero agradecer a todos vocês que permaneceram até agora, ouvindo a nossa rádio Estilos FM, obrigado Marisa, por você estar com a gente, obrigado Vandir, obrigado a todo mundo, que continua ouvindo o programa Despertar, eu peço desculpas pelo inconveniente, eu não esperava que tivesse tido essa pancada, foi, e agora já acabou até, já passou, mas infelizmente, semana que vem, temos o programa Despertar de novo, terça-feira, depois, às nove da noite, agora pode marcar aí, terça-feira, nove da noite, dez para as nove, cinco para as nove, está começando o programa Despertar, toda terça-feira aqui na Estilos FM, muito obrigado, vou deixando você aí, que é uma programação maravilhosa, como você percebeu, só música boa agora à noite, é o nosso noite com estilo, a noite mais light do Rio, como diz o nosso locutor, não é isso? Com vocês, Duran Duran, A Matter of Feeling, e na sequência tem Diane Warwick, Lionel Richie, Sticks, Lowroll, Roberta Miranda, enfim, Beatles, tem muita gente boa aqui na Estilos FM, nessa madrugada, muito obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe, me perdoem, não ter encerrado o programa Despertar, como a gente normalmente faz, mas eu tentei fazer, um beijo no coração de todos, e fiquem na paz. Obrigado.